Pessoal, o Lula disse numa entrevista que ele peitou os banqueiros que falou pra que você quer acumular tanto dinheiro imbecil e não sei o que lá, disse isso numa entrevista numa rádio lá em Salvador. Olha, vamos dar uma explorada na hipocrisia e nos erros que tem nessa frase aí, hein? Essa notícia foi sugerida por Peter Gordelícia, não coube e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Alguns dias atrás, o Lula deu uma entrevista na rádio Metrópole de Salvador e diz ele que durante uma entrevista, uma palestra que ele teve com banqueiros, esses dias eu fiz uma reunião com alguns banqueiros importantes e falei porra, vocês não pensam no povo, não pensam na pobreza, não pensam no povo que está nas ruas, não pensam no povo que está sem comer, só querem ganhar dinheiro e não sei o que lá. E isso é uma hipocrisia danada do Lula. Olha só, eu não duvido nada que o Lula tenha o apoio de muitos banqueiros mesmo, tem se reunido com vários desses banqueiros. Mas o motivo pelo qual os banqueiros gostam tanto do Lula é porque eles nunca lucraram na história do Brasil, mais do que na época do Lula. Durante o governo Fernando Henrique Cardoso, que o Lula chamava de direita, mas que era de esquerda também, os bancos até lucraram bem, mas nunca lucraram tanto quanto no governo Lula. No governo Lula, os bancos lucraram oito vezes mais do que no período do Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, ao longo dos oito anos que o Lula foi presidente do Brasil, os bancos lucraram oito vezes mais do que durante os oito anos que o Fernando Henrique Cardoso foi presidente do Brasil. E aí depois com a Dilma, caiu de novo pouco, né? A Dilma já não lucraram tanto. E agora com o Bolsonaro, os banqueiros estão todos desesperados, porque o Pix, que foi uma criação do governo Bolsonaro, é uma coisa muito útil, todo mundo está usando. Vocês sabem, eu já falei pra vocês que eu tenho algumas considerações sobre privacidade do Pix, que eu acho problemáticas, mas eu reconheço que é uma forma excelente. Eu uso no meu dia a dia, no final das contas, não tem como não usar hoje em dia o Pix. Pra tudo que você vai fazer é muito rápido, é muito prático, é muito barato pra você transferir dinheiro via Pix. Só que, lógico, isso causou prejuízo pros bancos, porque, lembra, muita das coisas que você faz hoje usando o Pix, você precisava fazer um TED, fazer um DOC. E agora você faz o Pix, e sai de graça. Então, no final das contas, os bancos estão perdendo um bocado de dinheiro agora com o governo Bolsonaro, com esse negócio do Pix. Eu não duvido nada que uma boa parte dessa intimidade toda, a herdeira do Itaú, a amiga do Lula, que é o Lula de novo na presidência, o pessoal desses grandes bancos, do XP Investimentos, que é o Lula de novo. Esse pessoal de banco gosta do Lula exatamente porque sabe que o Lula dá lucro, meu amigo, pra banqueiro. É típico de socialista. O socialista adora se dizer do povo, dizer que o povão que ganha com ele, no final das contas, o povão só se ferra com o socialismo, com o Lula da vida. Quem ganha dinheiro mesmo é a elite. É o que eu sempre falo pra vocês. O pessoal da esquerda adora se dizer do povão, sindicalista e coisa e tal. Você vai ver na prática, a maior parte é a elite, é aristocracia, a galera rica, a galera do Leblon, dos jardins. Esse pessoal é que é socialista. O povão mesmo, o povão quer segurança, meu amigo. Quer trabalhar em paz e ter segurança. Só isso já faz muita coisa. O governo querer fazer mais do que isso só atrapalha. Enfim, essa é a primeira hipocrisia da coisa. O Lula falando, não, pra que você vai querer acumular tanto dinheiro imbecil? Duvido que ele tá falando isso com o banqueiro. O Lula tá lambendo o saco dos banqueiros todos lá. É lógico que tá, ele sabe que ele precisa de dinheiro na campanha dele, tá querendo a ajuda desse pessoal. Você acha que o Lula é brigado com o banqueiro? Não é nunca, nunca na história do Brasil os bancos lucraram tanto quanto no governo Lula. É lógico que os banqueiros tão tudo apoiando ele, né? Mas aí o cara socialista fala, não, porque tem que ajudar o pobre e coisa e tal. E aqui entra um outro ponto que é um erro, né? Porque ele fala assim, não, pra que você quer acumular tanto dinheiro imbecil? Distribua sua parte em salário. E isso daqui é um outro erro que muita gente não percebe o problema de criticar o acúmulo de capital. Porque, na verdade, o acúmulo de capital é algo positivo, no final das contas. Pessoas que acumulam capitais são aquelas que permitem financiamento pra coisas extremamente caras. Você tem obras muito caras, você tem fábricas muito caras pra se criar. Se você não tiver pessoas que acumulam capital pra financiar esse tipo de obra, você acaba não tendo a possibilidade desse tipo de investimento. Então, no final das contas, é um erro achar que acúmulo de capital é algo ruim. Ao contrário, é algo positivo pra sociedade, né? A alternativa que esse pessoal dá é, tipicamente, o governo acumular capital. Só que o governo acumulando capital é extremamente ineficiente. Ele acaba tendendo a gastar dinheiro com besteira, com coisa pra corrupção, ao invés de aplicar nas coisas corretas. O indivíduo particular que acumulou dinheiro com muito sacrifício lá, conseguiu fazer um negócio de sucesso, juntou dinheiro, ele vai aplicar aquele dinheiro num lugar que ele sabe que vai dar bons frutos, que vai atender uma necessidade da sociedade. Todos nós podemos começar um negócio do zero. Negócio que não precisa de capital tem um monte por aí. Um monte de gente faz isso e essa é a ideia principal da economia. Mas é verdade que muitos negócios, muitos empreendimentos, requerem que você tenha capital pra iniciar aquele empreendimento. E pra você ter capital pra iniciar aquele empreendimento, é preciso que alguém tenha acumulado esse capital antes. Então essa ideia de que, ah, não, acumular capital é errado, que tem que distribuir tudo e coisa e tal, isso é um erro também. Isso acaba tendo ineficiência na sociedade da mesma forma. É o que eu falo, eu não critico de forma alguma a distribuição de renda. Eu acho que é natural ter pessoas com muito mais dinheiro do que outras. Porque, cara, olha só a volta, tem pessoas muito mais bonitas que outras, pessoas muito mais fortes que outras. Por que não teria pessoas com muito mais dinheiro do que outras? Não tem diferença nenhuma nisso daí? É uma capacidade humana, tal como outras você ter, é uma capacidade de guardar dinheiro, gerenciar dinheiro bem. No final das contas, isso não é um problema. Eu concordo que o triste disso é quando você tem pessoas passando fome do outro lado. Isso é uma coisa que realmente me toca o coração, me deixa preocupado com esse tipo de situação. Mas a verdade é que, no final das contas, o governo intervir nessa coisa e forçar pessoas, tentar roubar de uns pra dar pra outros, só piora a situação no final das contas. Muito melhor deixar a caridade privada agir nesses casos do que o governo intervir e tentar fazer redistribuição de renda forçada. Porque, sabe o que acontece? O governo é uma máquina de concentrar renda. Ele nunca distribui renda. Ele concentra renda na mão dos funcionários públicos de alto escalão e dos políticos. É isso que a gente vê. O Brasil cobra imposto pra caramba e no final onde é que acaba esse dinheiro? Ah, não faz redistribuição? Não. O que vai pra Bolsa Família é migalha. O que vai pra saúde e educação é migalha. O grosso desse dinheiro fica na mão dos políticos, dos deputados que têm verba de gabinete de 200 mil reais por mês, funcionários públicos que ganham salários nababescos e benefícios absurdos. No final das contas, é isso que você vê acontecer no Brasil. Achar que o governo pode resolver essa equação de distribuir renda é uma idiotice. E sim, haver pessoas com concentração de renda é importante para a economia. É apenas pelo fato de você ter concentração de renda na mão de algumas pessoas que você viabiliza determinados investimentos, viabiliza determinadas indústrias. Então, tem duas coisas erradas diferentes aqui. A primeira é achar que o Lula é contra banqueiro. Ao contrário. O Lula ama banqueiro. Os banqueiros amam o Lula. A herdeira do Itaú lá morre de amores pelo Lula. A mulher lá, nem lembro o nome dela. Mas cheia de dinheiro. E lógico, por que não? Nunca banco lucrou menos. Nunca banco lucrou mais do que no governo Lula. É evidente que ela gosta do Lula. A fortuna lá que ela herdou pulou umas oito vezes de tamanho nesse meio tempo. A outra coisa é achar que acumular dinheiro é errado. São os dois grandes erros que tem nessa frase do Lula. Mas realmente é um hipócrita esse cara. E é o que eu falo pra vocês. Corrupção do Lula é terrível. É terrível a corrupção dele. Mas o grande mal do Lula é o socialismo. É essa ideia de querer o governo interferir na economia e tirar daqui, botar aqui. Isso é muito mais danoso pra sociedade do que a corrupção dele. A corrupção é fichinha. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro below. Tchau.